Você trouxe alguém porque alguém me contou Foi o sopro que tu viu nesse clave da ação E a gente confirmou Pega devagar Pega devagar E ama devagar Eu já te avisei Anda devagar O sorrinho da outra O sorrinho da outra Pega devagar Pega devagar E ama devagar Eu já te avisei E anda devagar Eu sou Eu sou filho Eu já te avisei Mas ninguém se avisei Para o meu papá Talvez eu dei um beijo na mamã Porque hoje ninguém vai me segurar Hoje é o meu aniversário E tudo eu tenho direito Eu vou dançar com quem quero Todos regrante com quem é鹿 Todos regrante com quem é Todo mundo requece Para o meu papá Eu já te avisei Todos regrante com quem é E nada! Me gr embar terrifying I can't wait to get you home Talk to me to get me home